Simbora Olha a gada bonita que vem aí Eu quero ver todo mundo abondir Ela samba chamando você Tira o bultinho Ela samba segurando o tchan Tira o sultinho Ela samba com a mão no umbiguinho Ela tira o sultinho Mas ela samba com a mão na bundinha Eu quero ouvir só os homens Tira o sultinho Tira o sultinho E tudo que é bonito é pra se mostrar Tira E tudo que é bonito Simbora, simbora Tira E tudo que é bonito é pra se mostrar Tira Agora essa música aqui Em homenagem à galera da gangue do samba Olha só como é que é Olha só como é que é Vai Nossa promessa, a música da cabeça grande Você vê, não sei de onde fica aqui Não vai pra lá Esse negócio da minha peça sem leiteira Já enchi sua mamadeira Olha o xoxua, vai Xoxua Samba marginária Samba marginária Quebra marginária Quebra marginária Samba artinária, quebra artinária Samba artinária, quebra artinária Samba artinária, quebra artinária Companhia! Valeu moça!